Pá, 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 recebidos da Shein. Vamos ver, vamos ver. Eita. Vamos já começar com essa aqui, que é colorida. Eu gosto coisa colorida. Ah, que bonzinho. Ah, que fofinho. Ai, adorei. Notas pra esse look. Ah, fofo. Achei esse muito fofo. O que vocês acharam? Ai, gostei. Verde. Peraí, eu preciso de uma blusa pra usar. Ai, acho que eu tenho uma blusa aqui que veio também. Ah, vou provar com essa aqui. Gostei do top e a saia. Cara, eu não tava dando nada, mas... Eu tenho que admitir que eu gostei. Não, deixa eu mostrar. Isso é o máximo. Por quê? Eu posso sair piriguete. E se eu encontro alguém que eu preciso fazer, que eu não sou piriguete, eu já coloco a saia. Ah, adorei. Eita, é bem curta mesmo, hein? Menina. Ulalá. Gostaram? Diferente, né? Deixa aqui nos comentários qual peça você mais gostou. Ah, e eu vou deixar meu cupom de desconto aqui, ó. Pra vocês usarem e aproveitar também. Beijo. Diferente, né?